Bem, aqui nesse vídeo nós vamos falar sobre 10 criaturas da mitologia brasileira ou do folclore brasileiro que são tão fortes e tão poderosas que poderiam facilmente limpar o chão com algumas divindades, até mesmo aquelas mais conhecidas, como Zeus e etc. Pra vocês terem ideia, vão ter criaturas aqui que podem até mesmo criar universos. E pra termos uma base para saber qual criatura derrotaria qual tipo de deus, eu vou usar aqui deuses da mitologia greco-romana, da mitologia celta e da mitologia nórdica, porque tem seres que conseguiriam, por exemplo, enfrentar deuses da mitologia celta, que são mais fracos, mais humanizados ali, mas não da mitologia greco-romana, que são seres extremamente poderosos. E é claro que não vou usar deuses, por exemplo, do hinduísmo, porque né, já sabem né, não tem como. Sim, fadas, temos fadas aqui no Brasil também. Na verdade, se a gente for levar em consideração o que significa o povo das fadas, onde tem criaturas, por exemplo, gnomos, duendes e até dragões, Qualquer ser da natureza, qualquer espírito, qualquer criatura mágica, pode ser considerada uma fada. Nesse caso, entrariam aí, por exemplo, o Saci, o Kurupira, o João Galafuzzi, etc. Mas levando em consideração aquele tipo de fada mais conhecido, que seria tipo o Asinino, que seria um ser humano em miniatura, assim, pequenininho, e com asas e tudo mais, as chamadas Pixis, a gente tem aqui no Brasil também como conta a lenda de Visconde de Mauá, onde diz que nessa região tem gnomos, duendes e fadas. Só que eles só podem ser vistos por crianças ou adultos que têm uma visão mais diferenciada das coisas. Eles são seres humanos pequenos que vivem em minas e em troncos de árvores. Esses seres parecem ter um poder e uma energia muito poderosa, já que a região ali de Visconde de Mauá, dizem que é um centro energético muito forte. E a maioria das fadas dessa região parece ter ligações com o elemento ar. E assim como todo tipo de fada, elas têm uma influência muito forte sobre o destino das pessoas. E ajudam muitas delas, principalmente aquelas que deixam o like no vídeo, se inscrevem no canal e compartilham ele. E fazendo isso, além de você poder ganhar o apoio das fadas, também vai estar me ajudando pra caramba, desde já. Obrigadão, hein? Nós temos outros tipos de fadas aqui também, como por exemplo a Kerp Manha, que é um tipo de fada bem diferenciada, seria uma fada dos sonhos. E ela vem pra terra diretamente das estrelas, sendo então uma criatura cósmica. E ela desce diretamente para o coração das pessoas que estão dormindo. E dependendo da hora que essa pessoa está dormindo, ela pode mudar de forma também. E tornando, por exemplo, uma mulher sem pernas, descendo pelo arco-íris. Mas o grupo mais poderoso de fadas aqui no Brasil, talvez seja os Apoia-Oeu-E, que também são fadas elementais, só que dessa vez ligadas à água, à chuva. E também são seres divinos, já que eles atuam diretamente ligados com Yan de Voruçu, que é o deus supremo dos Tupinambá, os Apoia-Oeu-E ficariam responsáveis por vigiar a terra e ver se ela recebeu a quantidade devida de chuvas. E também podem atuar como mensageiros, sendo o intermediário entre a humanidade e Yan de Voruçu. E você deve estar me chamando de maluco, né? Afinal de contas, como que fadas podem vencer um deus? Eu também acharia maluquice se o principal grupo de deuses celtas não fossem fadas também. No caso, os Tuada de Danã. Inclusive, são eles que eu acho que fadas poderiam vencer, porque, como eu disse, elas podem mexer com o destino, mexer com a realidade. E se os Tuada de Danã já tiveram dificuldade de enfrentar gigantes e até mesmo humanos, eu acho que fadas também causariam muitos problemas pra eles. Também é importante falar pra vocês que a maioria das informações que eu tirei aqui das fadas brasileiras foi do Instagram do Folclore Brasileiro e Contações, tá? Que eu já fiz vídeo com ele aqui, inclusive. Se vocês quiserem mais informações sobre a mitologia brasileira, dê uma olhada no Instagram dele. Se você quiser saber mais sobre as fadas, eu tenho um vídeo inteiro aqui no canal. Matinta Pereira Matinta Pereira, creio eu, que se tornou bem mais conhecida depois de aparecer na série de Cidade Invisível. E a Matinta é um tipo de bruxa e muito poderosa. Bruxas e feiticeiras são seres que normalmente, por causa do conhecimento e do poder delas, acabam causando alguns problemas para os deuses. Ou pelo menos, aguentando o ataque deles. Um exemplo seria a Tse, uma bruxa que acabou até se tornando uma deusa do submundo ao lado de Ayangá. A Matinta faz parte desse grupo. E segundo a lenda, ela seria uma bruxa que consegue se transformar em um pássaro, que seria o Rasga-Mortalha, ou em um corvo. E sai voando por vilarejos e casas. E quando escolhe uma, ela então começa a atormentar as pessoas com seus assovios, até que alguém saia e prometa para ela fumo ou tabaco. Caso a pessoa, no dia seguinte, não cumpra o que prometeu, a Matinta joga uma praga sobre ela, o que pode até mesmo matá-la. Com isso, a Matinta parece ter um certo controle sobre a morte. Não é à toa que ela lembra muito, por exemplo, a deusa Morrigan, da mitologia celta. A deusa da morte, que também se transforma em pássaros e pode controlar o destino das pessoas. E aparece utilizando um tipo de capa também. A principal diferença seria que a Matinta aparece muito mais como uma bruxa mesmo, tendo uma aparência mais de monstro. Enquanto a Morrigan seria uma bela mulher. O poder da Matinta é tanto que alguns povos dizem que ela seria um tipo de mensageira do outro mundo, que viria a avisar sobre aqueles que seriam levados. E ela também parece ser um pouco trapaceira, já que ela gosta muito de enganar as pessoas para conseguir o seu fumo e o seu tabaco. Só nessas características, eu acho que ela conseguiria sim vencer alguns deuses. Claro que não os supremos, né, como Zeus, por exemplo. Mas aqueles mais impulsivos, mais burrinhos. E que dependem mais da força mesmo, ela conseguiria, por exemplo, o Ares, que ficou preso em um jarro. Ou o Tanatos, que foi enganado por Cícero e até o Thor. Sim, o Thor e eu vou explicar o porquê. O Thor é um deus nórdico e é o mais forte fisicamente deles. Porém, a própria mitologia deixa sempre muito claro que não importa quão forte seja um deus, ele está sujeito ao destino de envelhecer e morrer. Nenhum deus pode vencer essas duas coisas, não importa o quanto ele tente. E isso é provado em duas histórias com o próprio Thor. Primeiramente, quando ele enfrenta a competição de Utgard da Loki, um rei gigante que tem poderes mágicos, que coloca o Thor para enfrentar uma velha e o Thor perde. Depois é revelado que essa velha era, na verdade, a velhice. E outra história, foi o Ragnarok, em que o Thor morre. Uma tinta tem um poder de ligação com a morte. Por isso que dizem que ela pode virar um corvo e por isso que ela tem a aparência de velha, para lembrar o que aguarda as pessoas. Por isso que eu acho que ela conseguiria, sim, vencer o Thor. O bicho-homem, eu já falei dele no meu vídeo sobre criaturas que derrotam lobisomens. Só que como eu falei rapidamente sobre ele e derrotar um lobisomem é bem diferente de derrotar um deus, eu acho que vale a pena eu me aprofundar mais nele aqui. Bem, mas o que seria ele? O bicho-homem é uma criatura que tem variações da lenda em todo o Brasil. Mas, em geral, ele seria um gigante, que tem apenas um olho na testa, garras enormes e uma perna. Ele também tem um grito terrível e é extremamente poderoso. E quando eu digo que ele é gigante, é porque ele é muito gigante. A ponto de apenas, com um golpe, tornar uma montanha em pó. E se ele quiser sair da região em que ele fica, ele acabaria causando o fim do mundo. Porque eu acho que vocês conseguem imaginar a catástrofe que seria um ser gigantesco desses querendo andar pelo mundo. O bicho-homem também pode ser classificado como um tipo de entidade protetora, que fica protegendo as matas e os animais. Bem, o motivo de eu achar que ele conseguiria derrotar um deus, eu acho que é bem óbvio, né? Mas pra ser mais direto, temos, por exemplo, a história do tifão na mitologia greco-romana, que seria um gigante também. No caso do tifão da mitologia grega, ele realmente não conseguiu fazer muita coisa. Ele foi simplesmente dizimado pelo Zeus, que desceu do Olimpo rapidamente e pulverizou cada cabeça do tifão com os seus raios. Mas você acredite ou não, eu acho que o bicho-homem consegue ser um pouco maior, na verdade um pouco maior não. Muito maior do que o tifão da mitologia grega, porque como vocês estão vendo aí na imagem, ele ficaria meio que parado com o Zeus. Mas no caso da mitologia romana, o tifão deu muito trabalho para o Júpiter, sendo aquela famosa história em que ele arranca os músculos do Júpiter, deixa ele completamente derrotado e só consegue revirar a situação com a ajuda de outros deuses. Inclusive o tifão nessa história é tão gigantesco que quando ele começa a subir o Monte Olimpo, ou chegar perto do Monte Olimpo, todos os deuses fogem para o Egito. Então imaginem a cara do Júpiter se ele visse o tamanho do bicho-homem. No mínimo, ele daria uma tremida. E uma outra divindade que eu acho que também não conseguiria fazer muita coisa contra o bicho-homem, e olha que eu gosto muito desse deus, é o Tyr. Tudo bem, ele enfrentou o Garmer, que é o mais poderoso dos cães, mas ele também acabou morrendo. Ele é muito habilidoso em combate, mas ele não tem nenhuma arma especial e nenhum poder especial que ele poderia usar contra o ser gigantesco, que é o bicho-homem. Então acho que ele também perderia. O Ayangá, e aqui eu vou considerar ele sendo apenas uma criatura mesmo, não um deus do submundo, seria um espírito das matas. Daquele estilo que protege os animais e a flora. Pode assumir inúmeras formas de cervo, de tatu, de boi, de peixe e até de seres humanos. O Ayangá tem inúmeros poderes diferentes, podendo se teletransportar, já que as lendas contam que ele aparece e desaparece diante dos caçadores. Ele pode mexer com a mente das pessoas fazendo com que elas tenham ilusões, e até mesmo consegue de certa forma manipular as coisas ao seu redor. Já que quando um caçador atira em um animal, o Ayangá faz com que essa bala acabe atingindo o ente querido do caçador. E também se alguém olhar para os olhos do Ayangá, que estão sempre em chamas, pode ficar louco. O Ayangá também, dependendo de pra quem você perguntar, pode ser um demônio. Mas essa parte aqui, a gente ignora. O Ayangá tem dois poderes muito roubados, que é o fato de ele poder deixar alguém maluco somente olhando para os olhos da pessoa. E também roubar objetos, ou manipular objetos. Deuses com a mente muito forte seriam dificilmente vencidos pelo Ayangá. E aqui, por exemplo, entra o Odin, Ateno, Zeus. Mas aqueles mais loucos, e que dependem muito de armas, teriam muitos problemas. Como por exemplo, o Noada, o Ares, o Poseidon. Sim, o Poseidon, que depende muito do seu tridente. Desses, principalmente os celtas. Talvez só o Lug que não, já que ele é muito sábio também. Mas o resto, seria bem complicado. Imagine o Ayangá pegando a espada do Noada, ou a clava do Dagda. Daria muito trabalho. É difícil até eu explicar para vocês o que seria o Mingusoto. Dizem que ele seria um fantasma, ou um demônio, ou até mesmo um tipo de deus elemental. Segundo o Câmara Cascudo, ele seria um fantasma extremamente poderoso, que domina lagoas, rios, lençóis subterrâneos, matas, florestas. Ele é basicamente o dono dos elementos. Ele, durante a noite, sai levando uma procissão com ele pelas ruas. E pode aparecer na forma de um leão de bronze, ou de um galo de ferro. Ele é o autor e responsável por todos os grandiosos e soturnos barulhos da noite. Em tempos antigos, dizem até que cidades não precisavam nem de polícia para garantir a segurança. Pelo menos durante a noite, porque os ladrões faziam questão de roubar somente durante o dia. Por causa do medo do fantasma do mar, das matas e dos rios paraibanos. A força dele não é explicada de tão forte que é. E da classe média para baixo, a existência dele nem é discutida. Até mesmo entre os mais importantes, a autoridade do Mingusoto não é desconhecida. De fato, esse fantasma parece ter um poder assustador. Como não dá para saber exatamente sobre o que ele é, ou como ele é. É difícil a gente imaginar qual deus ele conseguiria enfrentar. Mas pelo tamanho do poder que o Câmera Cascudo coloca nele, eu não duvido que ele conseguiria enfrentar os Zeus, o Thor. Ou até outros deuses que seriam bem mais poderosos. Colocaria que ele venceria, por exemplo, o deus Pan. Que é muito parecido com o Mingusoto, que ficava assustando as pessoas que se aproximavam das florestas. E o Poseidon, eu também acho que o Mingusoto conseguiria vencer. Porque ele parece ter um domínio muito amplo sobre as águas. Então, eu acho que ele conseguiria controlar muito melhor as águas do que o próprio Poseidon. Porque como eu já disse várias vezes, o deus dos mares da Grécia precisa muito do seu tridente para isso. O Mingusoto, ao que parece, não precisa de arma nenhuma. Cobra Grande ou Boiuna talvez seja a lenda mais poderosa quando tratamos daquelas lendas que não estão ligadas a deuses. Vocês sabem que toda a mitologia e basicamente todo o povo tem uma serpente que é considerada muito poderosa e perigosa, não é? Como é o caso da Irmungandr, do Tifão ou do Leviatã. No Brasil e no folclore, temos várias lendas de serpentes separadas. Tem o Minhocão, a Serpente do Maranhão. Mas a mais poderosa de todas delas é a Boiuna. Vocês terem ideia do tamanho do poder dessa criatura? Eu teria tido dois filhos conhecidos como Cobra Norato e Maria Caninana. E quando lutaram devido a Maria querer matar os humanos, a luta causou um imenso redemoinho que fez parecer que ocorria uma tempestade. Mas Cobra Grande vai muito além. Ele é o mito mais poderoso de todo o ciclo da Amazônia. Cobra Grande era o senhor ou a senhora dos elementos e tinha poderes cosmogônicos. Ou traduzindo, ela tem poderes relacionados à criação do universo. Ela é polimórfico, ou seja, ela tem a capacidade de trocar de forma à vontade e até mesmo de tamanho. Toda criação passa por Cobra Grande e também pelos seus poderes mágicos. Acho que dá pra imaginar o deus que eu vou colocar aqui como o que ela conseguiria derrotar, não é? Que no caso, é o Thor. O Thor, inclusive, tem pavor de cobras grandes. E acabou enfrentando e morrendo para Yomongandr. Que apesar de poder sim ser maior que Cobra Grande, a Yomongandr é uma serpente venenosa gigante. E a Cobra Grande tem poderes mágicos de criação. Eu acho que ela nem teria muitos problemas para enfrentar o Thor. A Sharia, o Onça Celeste, talvez seja bastante conhecida por quem gosta muito de mitologia brasileira. Ela é simplesmente a responsável por acontecer o eclipse. Ela não é uma onça comum, ou simplesmente uma onça azul. Ela é completamente feita de estrelas. E ela é tão grande que cada um de seus olhos representa uma constelação. Ela é uma criatura bastante temida, principalmente por dois deuses. O Guaraci, que é o Sol, e o Jassi, que é a Lua. Ela não é simplesmente capaz de matar um deus, mas ela já matou um deus. No começo de tudo, quando o Guaraci e o Jassi andavam pela terra, eles tentaram pregar uma peça na Sharia que estava pescando ali. Só que no meio dessa brincadeira, a Sharia acabou pegando a Jassi, pensando que era um peixe. E levou para casa e matou ela. Só que por sorte, o Guaraci foi atrás dela. E numa distração da Sharia, ele acabou recuperando o corpo da Jassi e ressuscitou ela. Então, toda vez que acontece o eclipse lunar, ou que a Lua fica na cor de sangue, é porque a Sharia conseguiu pegar a Jassi. E depois, quando tudo volta ao normal, é porque Guaraci conseguiu salvá-la novamente. Porque senão, aconteceria o apocalipse. Entretanto, em algumas variações da história, como no caso do Zapopokuva Guarani, dizem que tem uma outra criatura, que faz uma coisa parecida com a Sharia, que é o Morcego Eterno. No fim dos tempos, Utupã liberaria essas duas criaturas. Sharia devoraria o Sol, enquanto o Morcego Eterno devoraria a Lua, causando assim o fim do mundo. Então, tanto a Sharia quanto o Morcego Eterno, são dois seres capazes de matar deuses. E na minha opinião, qualquer um dos dois conseguiria derrotar os Olimpianos. Pelo menos, um deles sozinho. Já que são seres cósmicos, feitos exatamente para matar deuses. Rondolô é o pássaro do trovão do Brasil. Eu acho que só com o nome dele, dá para entender quase exatamente o que ele faz. Mas por resumo, toda vez que tem aquelas nuvens mais escuras no céu, e está rolando muitos trovões, muitos relâmpagos, quem está por trás disso, segundo os povos originários, é o Rondolô. Com as penas dele, ele consegue causar grandes descargas elétricas. Consegue também causar enchentes, destruir florestas, e várias outras coisas. Ele é um ser extremamente poderoso e muito respeitado. Toda vez que ele aparecia, para evitar destruição, precisaria de um poderoso xamã, para fazer um tipo de exorcismo, e tentar espantar a criatura. Mas ele era tão poderoso, mas tão poderoso, que dizem que ele foi criado por dois seres supremos, que é Tupã e é Babeló. E é por causa disso também, que alguns dizem que ele seria um tipo de divindade. E eu acho que ele poderia, por exemplo, vencer o Deus Frei. Porque seria uma luta muito parecida com o que ele teve contra o Sutur. Claro que o Sutur é muito mais poderoso que o Rondolô, mas eu estou usando como exemplo aqui. O Sutur representava o fogo, o fogo que era imparável, e devorou todo o mundo. E o Rondolô também é imparável. Ele não pode ser morto. Ele pode sim ser espantado por uma espécie de ritual, mas tem que ser um ritual específico, feito por um xamã específico, que eu acho que o Frei não vai conhecer. O Kataman é uma criatura que derrotaria basicamente todos os deuses, e você vai entender o porquê. Segundo a lenda, uma certa vez, uma indígena acabou ficando grávida, e durante os seus sonhos, ela foi visitada por Tupã. E o Deus disse para ela que seu filho seria especial, e estava destinado a derrotar Kataman. Então desde que Bacabá nasceu, ele foi treinado para esse momento, para grande profecia. E assim que ele completou 20 anos, as maldições de Kataman começaram a se espalhar pelo mundo. E até mesmo invadiu a aldeia, e matou a mãe de Bacabá, durante uma madrugada. Mas na manhã seguinte, Bacabá se preparou, e foi enfrentar o monstro. Mas ele somente conseguiu derrotá-lo, por causa da ajuda de Tupã, já que toda a tribo estava rezando para o Deus. Só que muito tempo atrás, cerca de 100 anos, ou até mais, antes de toda essa história do Bacabá, o Kataman enfrentava o próprio Tupã. Os dois ficavam lutando um contra o outro, e estava tudo igual, até finalmente o Tupã usar a sua magia, e conseguir prender o Kataman por cerca de 100 anos. Até que ele se libertasse, e um novo herói surgisse para derrotá-lo. O Kataman na verdade, seria a representação do próprio diabo, já que o Tupã representaria o próprio Deus. Então por isso que eu acho que sim, o Kataman derrotaria vários deuses, Zeus, Odin, Poseidon, todos que eu falei aqui. Se você assistiu o vídeo até aqui, discorda de algo que eu falei, faltou alguma criatura, comenta aí, e não esqueça também de deixar o like, se inscrever no canal, e de compartilhar o vídeo aí. Valeu, falou, tchau.